Do mundo que disputam amanhã em São Paulo, a finalíssima de um campeonato internacional. Os b-boys, como são conhecidos, levam para o palco elemento da cultura hip-hop. A dança nasceu nas ruas de Nova York e hoje tem seguidores no mundo todo, como mostra o repórter Cesar Menezes. O confronto vai ser neste palco. 15 duelos. Mano a mano, os competidores vão repetir o desafio mundial que no ano passado foi na Alemanha. Os 16 melhores b-boys do mundo desembarcaram em São Paulo para uma batalha de passos e manobras que começou nas ruas. Nova York, década de 70, berço do movimento hip-hop. A nova disputa das gangues fez os jovens deporem as armas e duelarem por coreografias. Nos anos 80, o break já conquistava a mídia e o mundo. Ajudou o Michael Jackson a se tornar um popstar. Do gueto para o palco, uma arena bem diferente. E essa não foi a única mudança nesses 30 e poucos anos. Cada país que adotou o breakdancing também incluiu nele um pouco da própria cultura. Essa batalha, além de apontar o b-boy mais talentoso do mundo, também vai mostrar que misturas de ritmos deram mais certo. No Brasil, os b-boys nascem capoeiristas. Isso é a nossa característica dos b-boys brasileiros. Se tu vê os coreanos dançando, eles põem o seu jeito mais oriental, os japoneses. A gente tem que botar a nossa cultura mesmo e tem que mostrar que somos. Os russos usam danças folclóricas e fazem sucesso com o ritmo americano. Nenhuma surpresa. O b-boy Butuz explica que o breakdance é febre lá há mais de uma década. No Japão também. E ninguém se engane quando olhos puxados subirem ao palco. A determinação japonesa compensa a diferença cultural, explica Kaku, o muito melhor b-boy do mundo. Entre os 16 competidores, uma característica comum. Todos aprenderam a dançar na rua. Pelezinho tinha 12 anos quando começou. Na minha cidade, São José de Rio Preto, foi onde eu vi um pessoal dançando no centro da cidade, bem em rua mesmo. Um camarada assim que ele chegou e falou pra mim. Pô, você era legal você dançar com a gente. No último torneio, ele ficou em quarto lugar. O duelo final foi entre um francês e um coreano. Venceu o Lilu, para quem os movimentos do break não tem limite. O novo desafio está marcado. E neste palco, só vai ficar o melhor. E neste palco, só vai ficar o melhor.